Eu gostaria então de conduzir ao professor Enchesburg para fazer alguns comentários sobre essas sobre as apresentações que foram feitas até aqui e talvez colocando uma questão uma questão como uma questão inicial, em que medida o modelo de Open Innovation exatamente por ser um modelo aberto, pode conduzir a uma vantagem competitiva sustentável e apropriação de lucros por uma única empresa, uma vez que a fonte de inovação é uma fonte aberta. Eu gostaria de começar dizendo que vocês têm cinco exemplos aqui de inovação aberta no Brasil. Então, vocês sabem que na prática isso funciona, mas não foi só quando vocês ouviram a minha apresentação que vocês souberam que funcionaria também na teoria. Então, espero que haja uma razão para que essas apresentações todas possam ser articuladas em relação à sua pergunta sobre como e se a inovação aberta pode levar a uma vantagem sustentável. Daquilo que eu ouvi da Natura, entendo que eles desenvolveram processos internos em termos desse novo centro de tecnologia que estão construindo em Campinas, mas também políticas internas para parcerias com players externos. Então, eles estão construindo tanto tecnologias internas, quanto interfaces com tecnologias desenvolvidas externamente. E quando vocês falaram da plataforma aberta que adotaram, me parece que os resultados são bastante promissores. Então, se os resultados são positivos e eles estão fazendo novos investimentos que levaram a novos avanços, acho que esta capacidade de continuar a progredir e evoluir ajudam a ter um crescimento sustentável. A Cristália também tem sido bastante ativa em muitas áreas no que tange ao desenvolvimento de drogas. E muitas empresas teriam muita inveja da abrangência dessas iniciativas da Cristália em diferentes tecnologias. Vi, por exemplo, que o primeiro conjunto de produtos, como o Viagra, similares ao Viagra, foram feitos fora do Brasil, foram feitos pela Cristália, eu não sabia disso. E fico um pouco surpreso, porque agora que eu vi por mim mesmo como as mulheres brasileiras são bonitas, acho que não haverá muito mercado para um produto desse tipo aqui. Mas, falando sério, vocês veem na Cristália a abordagem de aproveitar as ideias e tecnologias externas, por meio de suas atividades no desenvolvimento de produtos farmacêuticos. Isso pode parecer óbvio no Brasil, mas é uma ideia radical para a maioria das empresas farmacêuticas, pois elas assumem que precisam ser a origem e ter controle completo do produto como um todo. O que a Cristália está dizendo é, não, existem outras maneiras de aproveitar esse conhecimento externo. E há algumas empresas, também nos Estados Unidos, como a GeneLogic ou a Genzai, que também trazem tecnologia de fora para os seus mercados com bastante sucesso. A Embraer, por exemplo, acho que nos dá um exemplo daquilo que eu descobri antes de um integrador de sistemas, em que parte da vantagem sustentável vem dessa capacidade de reunir diversos elementos, de equipamentos bastante complexos, como aqueles que se encontram no avião. E eu gostei muito daquele gráfico que mostrou o número de parcerias, que passa de 4 para 16. Então, vocês podem imaginar a importância de desenvolver práticas gerenciais para coordenar de muito perto essas 16 empresas e a quantidade de conhecimento e tecnologia que precisa ser transferida de um lado para outro, em duas mãos, para coordenar essas atividades. Alguns dos benefícios é que se tem menos fornecedores diretos e os seus parceiros não aportam apenas conhecimento, mas também capital e muitas vezes assumem risco ao lado de vocês. Então, vocês têm uma divisão maior na área de desenvolvimento e pesquisa em termos financeiros, porque é um processo caro, isso dá a vocês uma alavancagem maior em termos financeiros e lhes dá acesso melhor à tecnologia e ciência. Vemos isso sob a perspectiva de uma empresa pequena, quando falamos da ONSIS, porque, embora só tenha 12 pessoas, eles foram muito bem sucedidos como um integrador de sistemas na eletrônica para a aviação. E aqui gostaria de dar um crédito a TELIS, que se deu conta de que esta pequena empresa no Brasil, 200 pessoas, que seria uma empresa que valeria a pena comprar e levar para a França para ajudá-los a participar no mercado de aviação civil e militar, eles podiam ter dito, olha, vamos fazer por nossa conta, são só 200 pessoas, por que a gente precisa deles? Não, eles disseram, nós queremos fazer uma parceria com eles, vamos adquirir uma participação de 51%, não de 100%, de modo que 49% ficarão para as pessoas da ONSIS, mas teremos a energia e a paixão deles para entrarmos nesse mercado. Então, embora a ONSIS seja pequena, ela é focada, especializada e muito eficiente. Aí está um exemplo daquilo que eu descrevia antes para as pequenas e médias empresas. E, por último, no caso da IBM, essa vantagem competitiva sustentável vem do fato de se darem conta de que a inovação não é um destino, mas é uma jornada, é uma viagem, é um caminho. Se precisa inovar para se manter na vanguarda, como no caso da IBM, eles querem evitar a armadilha da comodificação, querem se tornar líderes e permanecer líderes na tecnologia para o mercado corporativo. Isso significa que a inovação tem que se tornar um recurso e uma capacidade essencial da empresa. E é uma cultura que aderiu a essa missão e essa missão é disseminada pela empresa. E depois, ainda em relação à IBM, acho que é uma lição que vale para aqueles que não têm 15 mil pessoas no Brasil. Nossa, fiquei surpreso com isso. Mas a ideia de que o cliente é um co-criador de valor com vocês é uma ideia muito poderosa para empresas de qualquer tamanho. Eu tentei falar sobre isso com as empresas que não são IBM, dizendo a eles, se você quiser compreender as necessidades dos seus clientes no futuro, em vez de perguntar para eles, é claro, é preciso conversar com eles, mas o exercício melhor é olhar para o cliente do seu cliente e compreender o seu modelo de negócios, o modelo de negócios do seu cliente e quem que eles atendem, quem é o cliente do seu cliente. Porque, às vezes, assim, vocês podem identificar novas oportunidades que não estão sendo atendidas hoje. Esses são alguns pensamentos e algumas das coisas que eu aprendi neste painel sobre como criar e sustentar essa vantagem competitiva. Então, eu agradeço os comentários do professor Erwin. E gostaria de abrir, então, a questões da plateia. Nós temos ainda 20 minutos para questões.